E aí manos, como é que vocês estão pessoal? Voltamos mais uma vez aqui no sítio Bom Jardim, rapaziada, pra nós continuar os trabalhos aqui. E galerinha, da última vez vocês lembram que eu tava efetuando um plantio desse lado do campo e tinha colocado um empregado pra colher aqui, né rapaziada? Mas como vocês podem ver aí, o empregado ele colheu meio que erradinho, né galerinha? Ele deixou bastante milho aqui no meio, deixou nas bordas e eu inclusive tava fazendo essa colheita aqui agora no finzinho, né? Tava tentando consertar a cagada do empregado, colhi um pouquinho nas beiradinhas, colhi um pouquinho aqui no meio e resolvi tá trazendo um pedacinho pra vocês de como o empregado fez cagada aqui, né pessoal? Pra vocês verem como é que tá o nível dos empregados aqui do Farm Simulator, os empregados da gente aqui, né mano? No Jubiscaldo. Mas então hoje, rapaziada, a gente vai tá fazendo esse restinho aqui, né? A gente vai tá consertando as barbeiragens dele e também vai tá efetuando um plantio daquele campo lá, tá pessoal? E a gente vê com o decorrer aqui do tempo, o que que dá pra gente tá fazendo, né? Eu acho que a carretinha já tá cheia, tá pessoal? Esse campo, apesar de não tá tanto cuidado, ele precisa de araldura, precisa de calcário, ele rendeu bastante. Meio que por milagre, assim, né? Me surpreendeu bastante. Mas rendeu, né pessoal? Então antes de começar o serviço aqui, galerinha, eu quero deixar aquele salve pra galerinha que deixou o hashtag no vídeo passado, tá pessoal? Então bora lá. Um grande salve e um abraço... Ebraço? Um grande salve e um abraço pro Isaac Lucietti, o Guilherme Gamer, o Do Gamer, a nossa mais nova estrelinha, né pessoal? A estrelinha mais brilhosa desse YouTube. O Raio, o BM, Michael, o Buro 900... Ah, na verdade é Buro00900, tá galerinha? Mas esse pessoal que fica colocando esses nomes difíceis, hein? Então tá, continuando aqui pro MW Gamer, o Wesley Gabriel, o Jonathan Acosta, o Rubens Stolko, o Pedro Cadorim, o Gabriel, o Eduardo Quevedo, o Eliston Gustavo, o Alex Vinícius, o Matheus Eduardo, o Kevin SS, a Josiane Guimarães, o Hilton Amaro, o BR, Prolio Gamer, o Eduardo Games, o Matheus Gameplays, o Ivan Malman, o Pedro FS Gamer, o Jiren Gamer, o Diego Matheus, o Pedro Gamer, o Macei é melhor que o Jandir. O David Santos, a Roseli Moretti, o Carlos Tutorial, o Júlio César Ramos, o Carlos Limba Gamer, o Gabriel Leonardo, o Lucas Brito, o Lucas Amaral, o Kaique Santos, o Raul Rodrigues, o Adrian Santos, o Dirceu Gabriel e o Bruno Perizzari. E todo mundo aí que tá assistindo esse videozinho com nós agora, tá rapaziada? E dá um abração pra vocês, mano. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez e bora aos trabalhos aqui, né pessoal? Espero que vocês gostem aí e inclusive, pessoal, não esqueça de avaliar esse videozinho, tá? Se você curtiu, deixa seu likezinho pra ajudar nós, compartilha também, que é uma força enorme, tá pessoal? Vocês não tem noção do tanto que essa força ajuda a nós. Então, bora não montar a nossa TC Zona aqui e continuar os trabalhos, né rapaziada? É, galerinha, eu não sei como que vai tá saindo esse video, tá pessoal? Eu tô me esforçando bastante aqui por causa da tosse, tô tossindo bastante. Tô com um probleminha na garganta, né galerinha, por causa do... acho que é a época de frio aqui em Minas. Não sei o que que tá acontecendo, mas como eu sempre falo pra vocês, né mano, o serviço aqui não pode parar. É, não vai ser isso que vai tá derrubando a gente. E já tô deixando falho aqui, né style? Pô, aí não dá seu mala. Nós já veio aqui consertar o serviço do empregado, aí você começa a fazer cagada também, ô menino. Mas não pode não, gente, não pode desperdiçar nada, rapaziada, que a gente é um sítio, né mano? A gente tá devendo bastante pro banco. Temos que trabalhar bastante pra tá pagando esse banco aí. E só bora, né manas? Bora continuar essa colheita que tá especial, é bom, deixa eu ver se eu consigo pegar esse pezinho sem bater na cerca. Ó, foi. É, galerinha, teve um pessoal que tava comentando pra mim, que é pra me tirar aquela cerca ali, manos. Mas no farm, rapaziada, ele não dá essa possibilidade da gente tá tirando a cerca não, viu pessoal? Infelizmente a gente não tem essa possibilidade. Se fosse por mim eu tirava, porque tipo assim, eu não achei sentido de tá cercado esse campo aqui, ó. Eu acho que esse campo aqui tinha que tá emendado com aquele, e também com aquele de trás, né galerinha? Mas não tem problema não, mano. A gente dá um jeito, a gente corre, não deixa de ser da hora aqui a colheita, né manos? Capaz que nos próximos vídeos eu vou estar efetuando o tratamento desse campo aqui também, né? Porque tá precisando de tudo, e a gente quer tirar o maior rendimento das nossas terras possíveis, né pessoal? Já que não é umas terras tão grandes, né manos? Tá, vamos tá fazendo aqui, ó. Pegar a linha certinho, e bora lá. Será que dá pra pegar quatro linhas de cada lado? Opa, eu tô empurrando um pouco ali, hein rapaziada. Ah, não dá nada não, vamos empurrar aquele pouco ali pra beiradinha. E tocão. Tá, vamos tá levantando a barra. Se fosse na vida real já era pra ter arrebentado tudo, né galerinha? Mas infelizmente esse campo aqui, rapaziada, ele tem esse estoco aqui, ó. E a galerinha que acompanha o canal viu que um dia eu fiz um vídeo retirando esses estocos daqui, tá rapaziada? Mas o farming, a hora que a gente fecha o jogo e volta novamente aqui pro jogo, ele tá colocando esses estocos aqui novamente, pessoal. Então meio que não adiantou nada ter feito aquele serviço lá, infelizmente. Mas não dá nada não, né galerinha? A gente dá um jeito, é um joguinho. Eu acho que isso aqui é um erro da desenvolvedora, né pessoal? Porque a gente tirando essas coisas no meio do caminho era pra... Era pra ele não tá aqui mais, né manas? Mas não dá nada não, só vamos. Galera, eu quero agradecer muito pelas palavras que vocês estão deixando nos comentários, tá pessoal? Eu tô cada vez mais animado. Inclusive, essa tosse, essas coisinhas que tá dando em mim, não tá desanimando eu por causa disso, manas. Por causa do apoio de vocês. Das palavras que vocês estão deixando aí embaixo, com certeza, manas. Eu tô curtindo demais. E... e bora, né manas? Bora só continuar aqui. O serviço não para, manas. Não pode parar. É, muito obrigado, viu pessoal? Muito obrigado pelo apoio. Isso, só bora. É... a nossa TC tá quase cheia de novo. Foi bom eu ter olhado ali, ó. Agora eu vou tá pegando na esquerdinha aqui pro cano dela ficar do lado de fora, né? Eu vou ter que ir lá descarregar o nosso massa. E ó, encheu. A nossa TC tá parecendo um CBT com o freio, mas não dá nada não, né galerinha? Vamos tá abrindo o cano dela aqui, ó. E vamos deixar ela ligada. Vamos ver? Tá aberto. Vamos lá descarregar o nosso massa. E ainda bem que tá rendendo, né galerinha? Falando no... no rendendo... A gente tem que dar uma olhada nos preços, pessoal. A gente tem bastante, eu acho que... Que milho, né, estocado. Tem mais uma cultura também que eu não lembro o que que é. Mas depois a gente vê. Que a gente vai tá precisando vender. Tem que tirar esse trator aqui também do meio do caminho depois. Pessoal, vocês estavam perguntando muito pra mim do... De como esse trator tá fazendo o barulho da turbina. De como eu tô conseguindo passar marcha no farm. Rapaziada, é um mod que tem no Mod Hub. Que chama Vehicle Control Addon, tá pessoal? Ele é um modzinho que coloca marchas no jogo. É infelizmente o nosso Farm Simulator. Ele não tem esse sistema de marchas, tá rapaziada? Então a gente tem que tá colocando esse mod. E o barulho da turbina, galerinha? É o meu amigo que colocou nesse mod. Ele deu uma pequena editada nele. Pra ele poder tá fazendo esse som. Então cada vez que eu troco a marcha. Ele faz o barulho da turbina, beleza? Tá explicado? É uma pena, né pessoal? O farm nosso não tem esse negócio de... De... De tá podendo passar marcha, né rapaziada? Igualzinho o Aerotruque. E muitos outros jogos aí. Mas fazer o que, né pessoal? A gente releva, né? Não deixa de ser um jogo top de qualquer jeito. E ainda bem que tem uns modders pra ajudar o jogo a ficar melhor, né manis? Porque é igualzinho eu falei pra vocês nos outros episódios. Vocês já pensaram, pessoal? Como que seria o nosso Farm Simulator sem mods? Ó. Tem um lugar aqui. Deixa eu ver essa nossa... Ó, a nossa carretinha já tá baixa, pessoal. E tem sempre um lugar que eu passo aqui que ela enrosca. Eu não sei o que que é, ó. Vamos passar devagar. Ah lá, tá vendo? Ó, tá vendo? Tem alguma coisa nesse lugar aqui que eu não sei o que que é, ó. Depois eu vou tá dando uma olhada. Mas alguma coisa que tá dando colisão ali. Bora lá descarregar mais uma carga da nossa TC. Bora no embalo aqui, né pessoal? Que a gente tá meio com pressa. A gente tem muito serviço pra fazer. Eu acho que esse aqui, rapaziada, se não me engano, é o terceiro ou quarto episódio dessa safra de milho, né? No caso teve girassol também plantado. No caso dessa colheita aqui, né pessoal? Não é da safra de milho, porque eu também colhi girassol. Vou tá dando uma rézinha aqui, ó. E... Bora desligar o nosso massa e bora montar a nossa TC zona de novo mais uma vez. Esperar descarregar, né? Os grãos tá quase vazios aqui, ó. Já foi. Bora tá retraindo o nosso campo. Nosso campo. O cano da colheita dele, né pessoal? E bora começar a colheita novamente. Ó, vamos tá colocando... Alinhando aqui no meio certinho, ó. Bonitinho. E só bora. Olha o que que o empregado faz, rapaziada. O empregado ele deixa umas faixas no meio. É... Os cantos, toda a beirada da cerca foi eu que tive que fazer, tá galerinha? Foi eu que tive que tá efetuando. Mas não dá nada não, né mano? Só que nesse campo aqui o empregado eu acho que ele não ajudou foi em nada, hein? Ó, bem difícil de manobrar por causa da cerca. Tem que fazer bastante manobra. É... Se fosse por mil, não dava aquela cerca também, tá pessoal? Mas infelizmente não dá. Então a gente vai ter que se virar. E continuar. É... Logo, logo nos próximos episódios a gente vai tá comprando um novo trator, tá rapaziada? É um spoiler pra vocês. É... Vou tá comprando também uma bazuca, tá galerinha? Que eu já tenho em mente. Bastante das pessoas que comentaram no vídeo passado que eu falei do trator. É... Acertou, né? Qual que vai ser o próximo trator da fazenda. Eu acho que vai ser um trator bacana pra gente, tá pessoal? Um trator um pouquinho mais forte, né galerinha? Ela tá fazendo alguns serviços mais pesadinhos aqui. E vai ficar top, hein manos? Eu acho que vai ficar top e acho que vocês vão gostar também. Do mesmo jeito que eu curti muito. É um trator maiorzinho um pouquinho, tá rapaziada? Mas não tão... Não é exagerado, tá? Não é um trator grande. Eu diria que ele tá entre o... O médio porte e pequeno, tá rapaziada? Ele é meio pequeno pra médio porte. Esses tratores que nós temos aqui na fazenda, ele é um trator considerado pequeno, tá pessoal? É bem pequeno. Em comparação com o que a gente vai comprar, ele tem bem mais cavalos. E também, rapaziada, eu tô afim de fazer a última... Tipo assim, ó. A safra de milho que a gente fez, a safra de girassol, foi meio que uma das últimas, tá pessoal? De grãos por enquanto. Vamos fazer tipo assim. Eu tô pensando em fazer mais um plantinho, no caso de trigo, né? Que é aquele plantinho que a gente tá fazendo agora. Coler. E depois tá efetuando um plantinho de milho novamente pra gente tá podendo fazer selagem. Selagem e alguma coisinha do tipo, rapaziada, pra gente tá podendo mexer com animais, né mano? Aí depois que a gente tiver todo o preparo pra gente mexer com o animal. Tiver bonitinho, bastante coisa sobrando. Aí a gente volta a colher os grãos pra poder vender, né mano? Eu acho que vai ser bacana, hein? Então não perca os próximos episódios da série aí não, tá pessoal? Tem uma coisinha que eu queria avisar pra vocês, galerinha. Existe um sino de notificação, tá pessoal? Que fica aí no canal. É que você que, tipo assim, você curtiu o canal, você vai lá e ativa esse sininho. Ele vai mandar uma notificação toda vez que a gente tiver um vídeo novo, tá pessoal? No celular. Só que se você não colocar ver todas as notificações, tá pessoal? Além de colocar no sininho, você tem que colocar ver todas. Ele não vai tá mandando pra vocês todos os vídeos, tá galerinha? Então se você curtiu essa sériezinha, se você curtiu o canal, ativa o sininho e coloca ver todas as notificações, beleza? Quem fizer isso, eu vou agradecer demais, tá pessoal? Como sempre. Como eu sempre falo, né galerinha? Vocês são livres. Se você não gostou do vídeo, você pode deixar seu dislike, tá pessoal? Mas se você gostou, você deixando seu like, você ajuda demais pra gente. Ó, vamos desviar esse toco aqui? Vamos fazer certinho? Vamos bater nele, não? Compartilha esse vídeo com um amigo seu, mano. Traz um amigo seu aí pra tá assistindo os videozinhos aqui do canal. Se cada um de vocês trazer um inscrito, tá rapaziada? A gente dobra, né? Droga a numeração aqui. E isso anima a gente a trazer cada vez mais vídeo, galerinha. Eu já tô gostando demais, né pessoal? Tô curtindo demais a interação com vocês. Vocês sempre tão deixando dica aqui pra gente. Ajudando a gente a fazer toda a colheita aqui. Opa, eu quero esses pezinhos aqui e não quero nem saber. Já pegamos. Agora terminamos a nossa colheita de milha, tá galerinha? De milha? De milho. Vamos tá descarregando ali na carretinha e vamos levar lá pro silbo. E vamos ver se a gente consegue plantar um pouquinho naquele campo lá da esquerda, né pessoal? Vamos ver se dá tempo da gente plantar. Felizmente a gente terminou a nossa colheita, né? Demorou demais, ó. Vou tá acelerando um pouquinho. Espalhar bastante a carga, né pessoal? Acabou. Bora levar a nossa TC aí primeiro, já que a gente já tá nela, né pessoal? Engatar a marcha e partiu. Eu vou fazer toda a revisão dos maquinários, tá galerinha? No próximo vídeo. A gente tem que cuidar bem dos maquinários, né? Porque senão não vai pra frente. E top. Primeiro eu vou tirar esse fardão daqui, tá galerinha? Não, vamos passar pelo cantinho aqui, ó. Deixa eu ver se a gente não pega na bananeira. Ó, pegou não. Top. Vamos tá levando lá na... Lá perto da rampa, né galerinha? Pra gente tá efetuando a revisão dela novamente. Novamente. Novamente não, né? Mais uma vez. Que é a mesma coisa, mas o importante é o que importa. Apesar que aqui... A gente vai parar no sol, né rapaziada? Não tô afim de deixar a nossa colheitadeira no sol, não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela aqui, ó. Por enquanto, ó. Nossa, a colheitadeira zera, né galerinha? Nossa, o xodózinho. A gente tem que cuidar bastante dela. Ó, a gente vai tá deixando ela aqui, ó. Voltamos aqui, pessoal. Tive que dar um pequeno cortezinho por causa do vizinho Jaguará. Chegou com a Ferrari dele acelerando bastante aqui, né pessoal? Como sempre. Mas, bora continuar o serviço. O que a gente vai fazer mesmo, galerinha? Vamos dar uma olhada de quanto... Não, tem que trazer o resto do milho pra cá pra gente ver quanto que deu, né pessoal? E aí, style. Tô meio perdido aqui. Tô mais perdido que não sei o que. Mas tá bom. Já a gente se acha aqui, né galerinha? Vamos tá montando no nosso Massie aqui. O nosso Massieizão. É um dos melhores trator que a gente tem, né pessoal? Gosto muito desse Massie. A galerinha curte bastante ele também. E bora lá. Bora que bora. Deu mais 8.305 litros, tá rapaziada? Deu bastante milho. Tomara que a gente tenha uma oferta de milho, né mano? Se vender pelo menos a 800... Pra cima de 800 é um preço legal pra gente tá vendendo, tá galerinha? Vamos ver se a gente vai dar sorte, né mano? Tamo chegando aqui na fazenda agora. Bora descarregar a nossa última carga, né manos? Eita fre... Fre... Ó. Aí. Bora descarregar. Bora descer pra nós ver como é que tá a qualidade dos grãos, né pessoal? Acho que tá top, ó. Tem uns grãos meio marrudos ali, hein galerinha? Olha a grossura. Top demais, né manos? É, vamos montar agora... Montando nele, vamos guardar ele. Eita. Tô meio gordo, tá dando o que fazer pra passar aqui. E... Vamos deixar ele ali. Eu acho que a gente vai tá utilizando esse massa e daqui a pouco vocês vão descobrir o porquê, tá pessoal? É, vou tá guardando a carretinha dele aqui primeiro, ó. Eu não sei se eu guardo a carretinha dele ou se eu guardo... As coletadeiras depois primeiro, hein. Ah, vamos colocar a carretinha no cantinho lá. Acho que não vai dar nada não. Vamos colocar a câmera de fora, né, porque... Não dá pra enxergar quase nada aqui. Vamos ver se a gente consegue parar aqui. Ó, como tá encostando. Esse massa ele disterça pouco, como a rapaziada sabe. Top. Para, freia. Agora é só alinhar. É isso aí, rapaziada. Bem estacionado, bem bonitinho. Vamos tá freando... É, freando. Vamos tá desligando, puxando o freio, né. E bora voltar pra nossa... Deixa eu ver. Pro nosso... É... New Holland, né. Eu tô confundindo bastante, tá pessoal. De vez em quando eu costumo chamar isso aqui de Ford, galerinha. Mas vocês que não sabem, pessoal. A New Holland, ela comprou os direitos da Ford, tá. Esse trator anteriormente, ele era o Ford 7630. E no caso, tem a plotagem dos dois, tá, galerinha. Então é normal que eu confunda um pouquinho aqui. Porque eu costumei ver bastante o Ford, mas não dá nada não. Vamos tá guardando a nossa outra colheitadeira. É... É... Colheita finalizada com sucesso, né, pessoal. A gente só enrolou bastante nesse vídeo aqui, mas não dá nada não, né, manos. Fazer o quê? Importante é o que importa, né, galerinha. É provável também que na próxima colheita eu vou ter que tá comprando outra baixa de corte. Porque a gente vai plantar bastante trigo, né, manos. Ou a gente deixa uma colheitadeira colhendo grãos aqui. Diferente. E uma colhendo outra coisa lá, né, manos. Ó, vamos tá colocando nossa colheitadeira aqui na rampa já, né, manos. Ó, a gente tá podendo fazer uma revisão delas depois. Opa, cuidado com a galinha. Acho que eu passei por cima da galinha ali, hein. É, vamos tá lá vendo como é que tá nosso... Ó, ia falar Fordão de novo, hein. O nosso NH, né, manos. Mas vem cá, né, pessoal. É mais da hora a gente falar Fordão do que NH, né, o Roland, sei lá o que que for. Mas... Bora lá, vocês sabem o que que é. Importante é o que importa. Então, bora. É, eu vou tá efetuando... Começando o plantio aqui, né, galerinha. Acho que eu vou tá plantando trigo também nessa outra lavoura aqui, ó. Eu não gostei muito de ter crescido desigualmente. Cresceu uma parte, depois esqueceu a outra. Mas não dá nada, não. A gente vai tá começando o plantio direto aqui novamente. Ó, vamos ligar. Vê se tá plantando. Tá plantando. Vai fazer a primeira volta aqui, ó. E só bora, manos. É, vamos passar do lado da lagoa aqui, né. Essa lagoa que fez a gente jogar a nossa TC dentro dela. Caraca, pessoal. Eu fico lembrando até agora do tamanho da cagada que eu fiz aquele dia, hein, manos. Eu ainda falei assim, ó. Eu vou contornar a lagoa, né, pessoal. Pra gente não ter que chegar tão perto dela. E eu acabei jogando a máquina de qualquer jeito lá dentro. Vai vendo. Mas, eu acho que não aconteceu nada com a nossa TC, não, né. A gente destruiu ela bem rápido. Levou lá no... Na nossa rampa. Fez os reparos dela. E ficou top. Ó, vamos tá fazendo a volta aqui novamente. Vamos tá virando pra praia direita. Eu não quero passar perto daquela lagoa agora, não. Ó, vamos tá baixando ela aqui. E, bora continuar. Gostei muito dessa plantadeira, tá, rapaziada. A galerinha também que assistiu o vídeo, curtiu bastante a plantadeira. Eu achei top demais, hein. Tá fazendo o serviço bonitinho. É, o empregado tá conseguindo encolir, né, galerinha. É, eu acho que eu vou tá contratando o Jubiscaldo pra terminar esse plant aqui. Pra nós, tá, rapaziada. É, vamos descer aqui. E, galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui, tá, pessoal. Desculpa mais uma vez pela tosse, pelos cortezinhos. Mas, eu acho que ficou bacaninha, né, pessoal. Ficou legal. É, você que assistiu o vídeo até aqui, tá, rapaziada. Deixa a hashtag... É... Fardão, tá, rapaziada. Eu sei que é o New Holland. Mas, vamos fazer de hashtag Fardão de propósito, tá. Pra mim saber quem que veio aqui. É, tá passando caminhãozão ali na rua também, fazendo barulhinho. Mas, isso. Não dá nada, né, pessoal. É normal aqui na... Na minha rua. É, muito obrigado pela presença de vocês, tá, pessoal. Valeu mesmo de coração. E... Tamo junto, galerinha. Fiquem todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, tá, pessoal. Falou. É nóis. Tchau. 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 Tchau.